Pisa 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 em Série B Pisa 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 em Série B Canta a calça uma canção, para a equipe do teu cuore, campeonato musicado, está cantando também o palco, nera, azzurra é a bandera, da torre scende e no vento de vitoria, os pisani abraccerá, pisa, 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 pisa in Serie B, pisa, 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 pisa in Serie B. Questa squadra rinnovata, la sua sfida ha già lanciato, gli avversari tremeranno, quando in campo scenderanno, nera, azzurra é a bandera, dalla torre scende e no vento de vitoria, os pisani abraccerá, pisa, 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 pisa in Serie B, pisa, 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 pisa in Serie B. Pisa, 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 pisa in Serie B, pisa, 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 pisa in Serie B, Canta a calça uma canção, para a equipe do teu cuore, campeonato musicado, está cantando também o pão. Nera, azzurro é a bandera, da torre scende e no vento de vitoria, os pisani abracerão. Pisa, 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 Pisa em série B. Pisa, 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 Pisa em série B.